Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Como um pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem nós iniciamos a leitura em Antioquia. E tudo o que aconteceu foi para afirmar a liberdade do Evangelho e salvar a unidade da igreja. Onde explicava que, de fundo, na leitura, estavam algumas questões importantes ao concílio de Jerusalém. Qual era a ligação entre o Antigo Testamento e o cristianismo? Aceitar ou não aceitar a lei? Os pagãos, eles deveriam ou não passar pelo judaísmo antes de se tornarem cristãos, quando eles se convertiam. E a leitura ontem dizia que Paulo e Barnabé, eles foram então enviados a Jerusalém. O momento é um momento de tensão, de crise. E nasce a necessidade de adaptar-se às novas circunstâncias. Hoje, nós temos Pedro, na primeira leitura, após o concílio de Jerusalém. Se ontem a leitura nos dizia que era necessário saber dialogar para o discernimento em comum, pela vontade de Deus, hoje, a primeira leitura diz que Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e aos anciãos. Dentre as coisas que ele diz, ele faz uma pergunta importantíssima. Então, por que vós agora pondes Deus à prova, querendo impor aos discípulos um julgo que nem nossos pais, nem nós mesmos, tivemos força para suportar? E diz que diante da palavra de Pedro, houve, então, um grande silêncio em toda a assembleia. A semelhança do silêncio que agora nós fazemos. Porque a pergunta de Pedro interpelava aos outros apóstolos. E deve interpelar-nos também a nós. Então, por que agora pondes Deus à prova? Quantas vezes nós colocamos Deus à prova? A semelhança de Jó, quantas vezes nós encurralamos Deus e parece-me que nós pegamos Deus pelo pescoço? E Pedro, de modo muito sábio, ele toma a palavra com uma postura claramente aberta ao Espírito. E tal abertura, ela vem de Deus. É Deus que abre as portas aos pagãos. Também a eles deve chegar o Evangelho. Também os pagãos são dignos da palavra de Deus. E é necessário, sim, tirar dos outros as cargas que nós impomos. Não é necessário colocar uma carga, um peso. A vida em si já é pesada. A vida em si já é exigente. A leitura é para nós. Quantas vezes nós colocamos fardos, quantas vezes nós colocamos peso na vida dos outros. Se nós não somos capazes de carregar, nós exigimos que os outros sejam melhores, mas nós não somos capazes de fazer o mínimo esforço para nos tornarmos melhores, mudar. Gasta tempo. Tornar-se uma pessoa melhor é exigente. Olha o que Pedro faz. Ele tira o peso. A pessoa já está sofrendo. Se a gente coloca mais um peso, ela não aguenta. Pode pedir ajuda do Espírito Santo, não vai aguentar. Olha a sabedoria de Pedro nessa primeira leitura que nós ouvimos. E ele compreendeu que o homem, ele não se salva pelos próprios critérios, pela própria força. O homem se salva pela graça de Deus. os nossos esforços sem o auxílio, o auxílio, sem a ajuda de Deus, nos cansa. E essa sabedoria escondida na resposta de Pedro, nos faz questionar os conflitos nos tempos atuais. Os conflitos que surgem na história, por exemplo, deveriam imitar no diálogo a postura dos apóstolos para serem superados com serenidade. A vida, ela já é exigente demais. Quais são os fardos que você permitiu que colocassem na sua vida? Quais são os pesos? Mas, por outro lado, quais são os pesos que nós colocamos uns para os outros? Aquela mulher que vive colocando peso nas costas do esposo. Aquele esposo que sempre encontra meios para colocar um peso, uma carga. os pais que se preocupam em colocar peso, fardos, pesados, impõem fardos aos filhos. Nas outras relações de amizade, as nossas relações, elas são pesadas, tensas, complicadas. Aí o conselho de Jerusalém veio para dizer, descomplique-se. Descomplique-se. Onde nós estamos nos tornando complicados? Onde nós estamos impondo fardos que nós não conseguimos carregar? E nos cobramos por isso? Ah, existe muita sabedoria nessa primeira leitura? essa capacidade, essa arte de discernir lealmente a luz da fé. O que Deus quer em cada momento. Nós somos na vida colecionadores de momentos. Eles passam. Então nós precisamos pedir a Deus que nos dê a graça. Quais são os momentos que de fato eu preciso viver? Onde eu preciso estar? Com quem precisa estar? Nós somos colecionadores de momentos. A vida é breve. Nós vamos morrer. Essa sabedoria escondida na primeira leitura deve chegar aos nossos corações. Nós somos colecionadores de momentos. Não somos eternos. colecione com leveza os momentos da sua vida. Colecione com leveza os momentos com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. tire o peso tendo como ponto de referência não as nossas convicções, não os nossos pensamentos, mas tendo por convicção a vontade de Deus. Eis que venho com prazer faço a vossa vontade. E quando isso deve acontecer? Sempre. Porque quando nós fazemos com prazer a vontade de Deus, nós estamos colecionando, reciclando dentro de nós informações. Gente, isso aqui é fantástico. Reciclar dentro de nós as informações que nós temos daquilo que nós vivemos das pessoas que passam por nós, como elas passam, recicle cada momento, cada situação que você pode se perder. E aí sim, o Evangelho nos diz que separados de Deus, separados da vontade dEle, nós somos privados de sentido, a vida perde sentido. Sem mim nada podeis fazer. Mas eu quero terminar essa homilia com uma pergunta e vou dar algumas dicas ao nosso coração para sermos capazes de responder. Se Jesus diz que nós devemos permanecer nele, como meu pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Vou fazer uma pergunta ao seu coração, eu gostaria que você guardasse para o resto da sua vida. Por que você ama Deus? Por que amamos Deus? Deus? Qual é a sua resposta? Por que amamos Deus? Por que Ele nos dá garantias? Sem mim nada podeis fazer? Amamos Deus por quê? Por que nós amamos Deus? uma outra pista à nossa resposta? Nem sempre o nosso desejo de viver e de estar com Ele indica que o amamos. Nem sempre o desejo que nós temos de estar com os outros indica que nós os amamos. E assim acontece também para com Deus. Quais são os efeitos? Uma segunda pergunta. Quais são os efeitos de Deus em nós? Onde Deus nos faz melhores? Essa lei da gravidade que nos puxa para baixo. Onde Deus nos faz melhores? Onde nós ainda não estamos à semelhança do Cristo crucificado? Esforçar-se para amar Deus é sempre correr o risco de o magoar. Porque todos os nossos esforços um dia vão cessar. E aí ouviremos e Deus vinde benditos de meu Pai. e ouve um grande silêncio vinde benditos de meu Pai. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e naquele dia seremos silenciados para sempre.